Cara, eu só falo, tu quer que miújo ou linguiça? Pega um pouquinho de linguiça, vai. Pega um pouquinho. Pega um pouquinho. Comece. Agora o pai degustou, só que o pai vai comer com a câmera desligada, que eu não gosto mais de ver essa porra, sei lá, não. Fala de doente. Não, não. Meu, você tá quase carregando essa porra. Comeu? Você pode falar um pouquinho?